Alguma coisa, ou algum dia, você já se viu fora da rádio? Você já foi trabalhar em outras profissões? Já, já me vi fora de rádio. Foram poucos períodos, mas que me ensinaram que as pessoas, determinadas pessoas só conhecem você quando você está com o microfone nas mãos ou uma câmera na sua frente. Se você ficar um determinado tempo, seja lá um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, sem o microfone ou sem a câmera de televisão, as pessoas que ficavam à sua volta, te paparicando, batendo nas costas, tal, não sei o que, simplesmente te desconhece. Então, uma prova evidente de que esse tipo de gente, que é muito, que é muita gente, só conhece você por interesse, para com a posição que você ocupa como profissional de rádio, televisão, de jornal, dependendo de que você possa projetar o nome dele. Quando você está fora disso, meu amigo, acabou. Entendeu? Mas é aquela história. É por isso que o radialista, o jornalista, o repórter, pega os novatos e faz as brincadeiras. Ah, é, porque aí... É engraçado demais, né? Normalmente, quando chega um foquinho, é que está começando, chega cheio de gás, né? Quer fazer tudo, meu amigo. Negócio impressionante. Bom, agora ela arrebenta, né? Então, a gente tinha o costume de aproveitar o entusiasmo do Foquinha e começar a atribuir a eles algumas tarefas. Por exemplo, eu me lembro de uma, assim, genial. Chegou na imagem de propaganda um garotinho, para prender a ser editor, que é o negócio todo, cheio de gás, né? Aí, um dia, eu mandei lá na Eletrônica Halley. Falei, bichão, corre lá na Halley. Fala com o Marcos. E... compra três pacotinhos de vídeo em pó. Você tem que trazer vídeo em pó. Tem que trazer um saquinho de vídeo em pó vermelho, o outro amarelo, o outro verde. Porque está acabando o nosso, e vai ficar tudo preto e branco. Então, tem que trazer o vídeo em pó. E ele foi, rapaz. Aí, ele foi, coitadinho. Aí, chegaram lá, zoaram. E eles, na rada, aquela coisa toda, né? E ele voltou, bravo. Que história é essa de pó de vídeo, que ninguém conhece esse negócio? Aí, na rádio Guaiari, o menino chegou lá também para aprender a operar a mesa. E eu aproveitei o entusiasmo dele e pedi para ele ir lá na Eletrônica e comprar cinco tapetes de Kilohertz. Porque estava acabando, barrado e a rádio ia sair do ar. Foi. Foi outro momento também engraçadíssimo isso. E a gente tinha muita amizade. Tipo assim, ó. Porque tinha pessoal do comércio que já sabia da brincadeira. Era um negócio muito engraçado. O Anastácio, da Sobral Magazine, por exemplo, ele sabia que de vez em quando ia aparecer um lá dizendo que eu pedi para ele emprestar a escada de pintar rodapé. E o Anastácio não se fazia de arrogado, não. Pegava aquela tremenda escada, botava nas costas do coitado e vinha. Então, os foquinhos, né? Começa, começa a ter um pouco de experiência. Diz uma coisa, tem uma história com o Nilão Amaro. Rapaz, que coisa engraçada isso. Como que é a vida, né? Eu, ainda criança, tipo assim, oito, nove anos de idade, morava em São José do Rio Preto, lá no interior de São Paulo. E naquela época, a emissora de rádio, principalmente a PRB8, a Rádio Rio Preto, tinha um auditório respeitando as revidas proporções, mais ou menos como o nosso Palácio da Cultura hoje. um negócio bonito, elegante. Sabe, onde aconteciam os grandes espetáculos, né? E numa dessa, eu me lembro que eu assisti a apresentação de Nilão Amaro e seus cantores de época. Irapurú e outros... Irapurú, aquelas versões de músicas americanas que eles faziam muito, Brentfields, essas... Aquela... 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 Agora, como que eu poderia imaginar eu tinha o quê? Oito, nove anos de idade que uns 40 anos depois eu estaria em Porto Velho na direção da Rádio Caiali dando emprego para o Nilão Amaro. O próprio. O próprio. Então... Eu fico pensando... Meu Deus do céu! Como explicar a vida? Como explicar esse tipo de coisa? É... 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 Sabe, uma coisa assim... Sei lá... Complicada. E esse negócio de... de rádio... Até pode aparecer alguma coisa com o que eu acabei de falar com o Nilão Amaro. Eu... Na Rádio Aparecisa, recentemente, veio a Porto Velho o conjunto... Sorriso Maroto? Sim, Sorriso Maroto. Sorriso Maroto. Foram na rádio. Foram recebidos pelo meu filho, o Denis. O Denis dedicou quase todo o programa entrevistando o pessoal do Sorriso Maroto. Tá, tudo bem. No dia seguinte eu estou num voo da Gol pra Manaus. Não conhecia... Eu nem vi os meninos no estúdio, não... Enfim. Só que no outro dia eu estou num voo da Gol pra Manaus e quando o avião aterrissou e já estava taxiando ali no aeroporto tinha uns jovens na minha frente dizendo o seguinte rapaz esse menino o Denis Andrade a gente não pode nunca esquecer esse menino. Que pessoa maravilhosa. Nunca fomos... Eles comentaram entre eles. Nunca fomos recebidos em emissora de rádio nenhuma da maneira como fomos recebidos aí nessa rádio 98 lá em Porto Velho, né? Eles comentaram entre eles pelo Denis Andrade. Esse menino a gente não pode esquecer nunca. Poxa, e ouvindo aquilo? É, moça. Eu falei, não, peraí. Eu me levantei fui até eles falei, o pessoal me permitam vocês estão falando do meu filho. Aí o... O senhor é pai do Denis sou pai do Denis aí ficou olha a gente vai repetir tudo que estão falando dele aqui. E eu fiquei feliz com aquilo. Que bacana, né? Fiquei feliz com aquilo, né? Então, mas coisas do rádio. Coisas que só o rádio nos proporciona. Como que vou imaginar porque os meninos estavam lá realmente dando entrevista pro Denis eu nem fui lá pro estúdio no outro dia tô num avião o Sorriso Maroto no mesmo voo aí o avião até eles eles começam a falar sobre o Denis E não era qualquer um grupo era o Sorriso Maroto que é o sucesso. Exatamente Exatamente isso Então, rapaz são surpresas assim gratificantes que e esse negócio de ficar fora de rádio também é interessante eu em 75 75 eu fui contratado em São Paulo pela Franz Eisler Produções Artísticas para apresentar a temporada em São Paulo de um dos maiores círculos do mundo Circo Tiani que faleceu há pouco tempo também e era tido como um dos maiores mágicos do mundo e eu fui contratado para apresentar aquela temporada do Tiani em São Paulo chamava-se Tiani Music Hall 75 um espetáculo maravilhoso um circo que já era que mudou todo o conceito de circo acabou um teatro ambulante você adentrava no Tiani e você estava numa casa de espetáculos poltronas estofadas todo o conforto um negócio assim maravilhoso enfim eu digo até que o Tiani este deu o primeiro passo para a existência do do circo de soleio foi um negócio assim maravilhoso interessante que ali eu eu fui contratado para ser o locutor não para me apresentar pessoalmente no palco mas eu ficava numa cabine é é é uma cabine acústica né num num ponto estratégico onde eu enxergava todo o circo e principalmente o palco e eu ficava com o roteiro do espetáculo na mão e ia narrando o que estava acontecendo e um dia uma noite eu observo que nas poltronas da frente tinham duas senhorinhas de uns 60 e poucos anos muito idênticas uma da outra toda de preto cabelinhos grisados mas com um tom azulado no cabelo era uma elegância as duas velhinhas e eu só ficava lá de cima de olho né porque elas conversavam muito rapaz quando chega no intervalo vem um rapaz do circo entra na cabine e fala seu Beni tem duas senhoras aí que quer falar com você manda entrar aí elas entraram boa noite boa noite não sei o que aí uma vira pra outra não te falei que não era ele eu não entendi nada né ah mas também é igualzinho a vós mas eu te falei você é teimosa não é ele aí era quando a gente fica olha o senhor desculpa tá mas nós somos irmãs e somos tias do Lombardi e a gente tá aqui no circo e a minha irmã insistia em dizer que era o nosso sobrinho Lombardi que tava apresentando Lombardi de Silvio Santos é eu falei nossa que legal muito obrigado é um elogio saber que de repente vocês tão me me confundindo com Lombardi que beleza muito obrigado tal duas pessoinhas assim maravilhosas isso eu também não esqueço nunca tias do Lombardi brigando uma dizendo que era o Lombardi que tava falando a outra dizendo que não era mas resolveram ir lá tirar dúvida foi realmente muito engraçado Música Música Legenda por Sônia Ruberti